Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista da Hora aqui na nossa TV Assembleia. Eu sou Francisco Spínola e hoje nós vamos falar sobre o Novembro Azul, uma campanha de conscientização que busca chamar a atenção dos homens para o câncer de próstata. Para falar sobre isso, estou recebendo aqui o médico urologista, Dr. José Edélcio Vanzella. Dr. Vanzella, seja bem-vindo, obrigado pela presença do senhor. Opa, sou eu quem agradeço. Dr. Vanzella, vamos começar direto falando um pouquinho sobre a questão da campanha do Novembro Azul. A campanha busca essa conscientização das pessoas, principalmente dos homens, é claro. Mas de que modo isso é importante? Ainda temos um preconceito muito forte nessa questão? Olha, eu não diria preconceito, né? Tem um pouquinho de dificuldade em todos os sentidos, né? Dificuldade de ter o atendimento, dificuldade de acesso ao atendimento, né? E a dificuldade, assim, cultural que possa ser chamado de preconceito. Mas isso tem mudado e mudado há um bom tempo. A Sociedade Brasileira de Urologia, há muitos anos atrás, conjuntamente com o Ministério de Saúde, começou a ter o mês de novembro para chamar a atenção, certo? Associado às outras especialidades, como o Outubro Rosa, junto com o Novembro Azul, isso tem trazido com mais facilidade aqueles pacientes que têm um pouco de resistência em ser atendido ou em abordar a próstata. Essa questão que o senhor citou agora do Outubro Rosa, que é o câncer de mama, a questão da mulher, etc. O homem, ele tem um papel nesse aspecto aí, mas de suporte, de ficar atrás, etc., de ajudar, de estimular de uma certa forma. Mas no Novembro Azul, ele é o sujeito protagonista e isso é importante ressaltar. É importante porque, na verdade, como você disse, no Outubro Rosa, ele dá todo o apoio para a esposa, para as filhas, né? No Novembro, ele é cobrado. Ele é cobrado, mas aquela cobrança carinhosa, afetiva, né? A família passou a se preocupar com o pai, com o irmão mais velho, né? E ele, diante dessa situação, ele tem vindo com mais facilidade aos serviços zoológicos. Esse tipo de campanha de Novembro Azul, ele já surgiu há muito tempo ou ele é bem recente? A gente só sabe um pouquinho da história desse aí. Olha, o Novembro Azul, a nível de mídia, de divulgação, ele já está na sua segunda década, né? Mas o que a gente costuma dizer nos consultórios e nos hospitais, nos ambulatórios, nos hospitais e escolas, que novembro são todos os meses, né? Nós, como urologista, abordamos a próstata o ano todo, dada a importância que tem a patologia para o paciente, né? Falando dessa questão da importância, em termos estatísticos, qual que é a relevância aí do câncer de próstata? Olha, o câncer de próstata, ele varia de região, países, cultura e etnia. Aqui no Brasil, ele gira em torno, porque em medicina tem uma situação do percentual e do percentil, certo? O que é isso? Em termos de epidemiologia, é o segundo câncer que mais acomete o homem. Certo? Perde só para o câncer da pele. De pele é o primeiro? Tem que saber disso. De pele é o primeiro, né? Até por causa da extensão do tecido, né? Sim. É o maior órgão que você tem. A pele. É a pele, né? Mas gira em torno de, a cada cem homens, oito homens. A cada cem homens, oito homens. Em torno disso. É acometido pelo câncer de próstata. Pelo câncer de próstata. E ele ainda é letal, digamos, porque é um tempo atrás, me recordo, estou com 44 anos, acabei de completar agora no mês de novembro, me recordo que eu ouvia falar de câncer de próstata, era praticamente uma sentença de morte ali. Hoje ainda é assim. Isso nos anos 80, 90, né? Porque não existia um tratamento específico. Houve a prostatectomia radical, ela iniciou nos finais dos anos 80, 70, 80, na década de 70 e 80. Devido às comorbidades, ela foi suspensa no Brasil. Mas ela continuou em outros países. E a partir da década de 90, ela entrou como uma cura efetiva. Então, hoje, se você faz um diagnóstico a tempo, quando o tumor ainda está concêntrico à próstata, ele está dentro da grândula, você retira e aí o índice de cura é elevadíssimo, alto. E aí, então, a importância desse diagnóstico precoce. O que é considerado um diagnóstico precoce em termos de tempo? O senhor citou aí do fator objetivo do tumor estar dentro da glândula. Certo. Mas em termos de tempo de existência desse tumor, existe um parâmetro aí? Existe. Veja bem. Há uns 3, 4 anos atrás, o Ministério da Saúde, erroneamente, acabou alertando a população que procurasse o urologista a partir dos 50 anos. Erroneamente. A Sociedade Brasileira de Urologia orienta a partir dos 40 anos. A partir dos 40 anos. Se você tem história familiar de câncer de próstata, o ideal é a partir dos 38 anos. E aí, esse histórico familiar é estritamente do câncer de próstata ou ele também de qualquer outro tipo de câncer, por exemplo, da família? Não, é estritamente do câncer de próstata. Se pai ou irmão mais velho tem, você tem uma incidência maior de tê-lo. Entendeu? Entendeu. Então você, sabedor disso, procura a partir dos 38 anos. Porque se eu fizer um diagnóstico precoce, eu vou te dar a opção. Olha, a melhor opção, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, de acordo com a nossa orientação, seria a cirurgia. Ah, doutor, mas eu não quero operar por isso, por aquilo, por uma série de coisas que você tem sobre a cirurgia, das comorbidades. Aí você vai para a radioterapia. Na radioterapia, o tumor ele tende a sumir ou ele só diminui? Não, ele deixa de ter ação, mas o acompanhamento continua. Você não retirou a grândula, certo? Mas aí há uma discussão muito grande nesse âmago aí, né? Nós, como urologista, nós indicamos a cirurgia. Porque eu vou lá e estirpo o tumor, eu tiro a grândula toda, certo? Aí se voltar, se tiver algumas células, aquelas que os olhos não enxergam, microscópio, aí a gente faz a radioterapia no sítio, no local onde você tinha o tumor. E quando você faz a opção pela rádio, você faz a rádio sobre a grândula, mas a grândula permanece. E o tumor de próstata, ele tem mudado muito a concepção, né? Hoje nós fazemos o diagnóstico sem você ter o tumor. Já dá para fazer o diagnóstico na alteração das células, que a gente chama de ácinos atípicos, ou ASAP. Faz, você tem um toque relativamente normal, mas o teu PSA está passando de 2,5. Antigamente o PSA era normal até 4. Hoje, de 2,5 a 4, até 20% dessa população já pode estar indo para um ASAP, para a produção de ácidos atípicos, que é a base do tumor. E aí faz-se a biópsia, constata esses ácidos atípicos, aí faz um outro estudo sobre essas lâminas, que é o estudo imuno-estoquímico. E se não tiver a camada basal da célula, significa que essas células já estão sendo desorganizadas. Isso aí, hoje os trabalhos já mostram o que é o início do tumor. Então eu vou te tratar, vou te dar uma opção de cura antes que o tumor esteja instalado na cápsula. Certo? Seria o ideal. E essa opção de cura, em regra, é a cirurgia, que é o recomendado. O recomendado, desculpa, o recomendado por nós urologistas sempre é a cirurgia. Entendi. Porque os nossos trabalhos mostram, e a gente tem uma vasta experiência sobre isso, né? A gente, quando eu digo, é a Sociedade Brasileira de Urologia. Perfeito. Falando ainda um pouquinho do diagnóstico, o exame de toque é o mais indicado. Mas além dele, também tem o exame de sangue, que é o PSA. Existe algum outro? Existe. Veja bem. O exame urológico, o exame médico, é o toque. O PSA, você vai, né, em busca dessa alteração, certo? E tem o ultrassom. Mas quando eu faço o toque, eu já presumo o que vai vir nos exames complementares. Esses dois exames, PSA e ultrassom, eles complementam o meu raciocínio. E quando o meu raciocínio já tem uma direção, eles confirmam ou não confirmam. Isso dentro de uma lógica, né? Mas medicina é uma ciência de verdades transitórias. Ou seja, aqui 2x, mas 2x não são 4x. Certo? Perfeito. Ou 2x e 2x não são 4x, para facilitar um pouquinho a conta para o nosso público. É, porque é tão complexo que a gente mistura. Tem que ter o X aí também. Tem que ter a incógnita. Certo. Não é isso? Eu, apesar de jornalista, lembrei um pouquinho aqui de matemática, hein? É bom de conta. Doutor Mazella, eu queria falar também um pouquinho, a gente falou a respeito do diagnóstico e do tratamento. Mas a gente sabe que muito do preconceito das pessoas vem também do medo de encontrar alguma coisa. E se encontrou, tem que tratar e aí depois, como é que fica? Aí é que eu queria entrar. Olha, isso aí não é só na parte urológica, não é só na próstata, né? Você, quando tem uma consulta marcada com o seu cardiologista ou com qualquer outro médico seu, aqueles dois dias que precedem, a véspera, já te prepara, né? Por isso que eu acho que o profissional tem que ser muito responsável com a agenda dele. Porque o doente já está no seu consultório no dia anterior. Ele já está se preparando, ele já se estressa, uma série de coisas. E no quesito próstata, pelo acesso, por tudo que existe, né, de histórias, né, vamos dizer assim, né? Pô, eu vou na próstata, meus amigos sabem que eu vou ao urologista, né? A partir de amanhã, todo mundo, a minha família, a minha filha, meu filho, sabe que eu fui submetido ao exame, né? Então as pessoas ainda têm aquilo que nós falamos no início, né? Tem aquele pouquinho de preconceito. Conceitua não adequadamente, né? Não vê isso como um auxílio. E aí também vem aquele medo, ah, fui diagnosticado. Tudo bem, o doutor me falou que não é um presságio de morte, tem tratamento. Mas e depois do tratamento? Será que eu vou ter vida sexual ativa, por exemplo? Isso é um fator que a gente tem que colocar também, né? Perfeito. Perfeito. Então, olha, a cirurgia, ela acaba tendo as comorbidades. Isso aqui que é comorbidade. Eu resolvo uma patologia automaticamente, não que eu construa outras patologias. Mas há uma consequência aí. Há uma consequência do tratamento. No quesito específico prostatectomia radical, a gente retira toda a próstata, as vesículas seminais e, naturalmente, é seccionado os diferentes. Qual que é a função da próstata? A próstata, ela é um órgão procriativo. É a manutenção da espécie. A próstata produz o líquido seminal. O que é isso? Quando você ejacula, de 85% a 90% do líquido ejaculado é líquido seminal. Produzido na próstata e nas vesículas seminais, mas armazenado principalmente na vesícula seminal. Ou espermatozoide é produzido no testículo. Ele sai do testículo, vai para o epidídimo. No epidídimo tem uns dúquidos que chama deferente e vai lá na vesícula seminal. Quando você vai ter o orgasmo, você contrai a vesícula seminal e ejacula o sêmen, que é a junção do espermatozoide com o líquido seminal. Então, a próstata é um órgão procriativo. Quando eu lhe opero, pela técnica, seja por cirurgia aberta, por vídeo ou pela robótica, não tem jeito. Você não tem como fazer o omelete sem quebrar os ovos. É seccionado o feixe vasculonervoso, que é o feixe que te dá a vasodilatação dos corpos cavernosos que você vai fazer a ereção. Aí você fica com um déficit de ereção. Ok. Além de você ficar com o déficit de ereção, você não ejacula mais. Porque eu retirei o depósito, onde ficaria o líquido seminal. E quando eu retiro as vesículas seminais junto com a próstata, eu tenho que ligar o deferente. Como eu te disse, o deferente que traz até a vesícula seminal o espermatozoide. Então, mas você tem toda a sensação do orgasmo, porque o orgasmo é no cérebro. Certo? O orgasmo é no cérebro. É uma sensação. É uma sensação, é o prazer. Correto. O que é o orgasmo? É a conjuntura de todos os órgãos dos sentidos. Visão, audição, olfato, paladar, né? Tato. Tato, tudo agir junto, né? Isso é o orgasmo, é quando você perde a noção, né? É um estado de torpor. Você se relaxa, você perde a noção de orientação, de tudo. Aí, mas você tem isso aí, mas você não ejacula. Quanto à ereção, aí nós podemos, depois da cirurgia, cada paciente fica com grau de déficit. Ela vai ser prejudicada a ereção. É. Sim. Mas tem solução para isso. Mas tem percentuais. Eu tenho pacientes que já operado, que eles não precisam de tomar medicação por via oral, para melhorar a ereção. Eles conseguem ter uma ereção satisfatória para a penetração. Tem outros que já tem que tomar medicamentos. E tem alguns que a gente vai no último estágio, que é o implante de prótese peniana. Ah, também existe essa solução em último caso. Lógico. Agora, o que o paciente tem que ter consciência é que para você ter satisfação sexual, uma boa ereção, né? Você tem que estar vivo. Certo? Eu costumo brincar com meus pacientes. Você já viu um cadáver com o pênis ereto? É muito difícil. Não. Certo? É muito difícil, né? Então você tem que estar vivo. E mesmo que esteja ereto, também não vai adiantar de nada, porque acabou. Vai dizer o seguinte, você tem que estar vivo. Então a primeira coisa é a vida. Você tem que trabalhar na vida. A vida é um dom que Deus te deu. Então você cuida e aí você corre atrás daquilo que dá para correr. Perfeito. Doutor Manzela, o nosso tempo já está caminhando para o final, mas dá tempo ainda de a gente falar do que eu considero que é o mais importante, que é a questão da prevenção. Tem como prevenir, sendo que o fator genético é determinante? Ele é determinante. Olha, a prevenção, eu não vou ter um câncer de próstata. Não. Não tem como. Eu que sou urologista, que estou todo dia como urologista, eu posso tê-lo. Mas eu vou ter sabendo que vou ter. Ou seja, quando ele estiver para surgir ou ele surgir, você já tem que ter o diagnóstico. Então, por exemplo, você vai ao consultório de um urologista em novembro. Novembro agora de 2019. Faz todos os exames. Você não tem nada. Se você voltar em outubro, novembro, dezembro do ano que vem, vamos supor que você já tenha. Nós sabemos que esse tumor tem menos de um ano. Ele pode ter. Ah, tá. Foi de endosticar em novembro de 2020, digamos. Certo. Então ele pode ter 11 meses como um mês. Correto. Certo? Aí eu tenho um leque de alternativas para te dizer, nós vamos extirpar esse tumor. Você vai ficar sem problemas. No quesito do tumor, né? Você não vai morrer disso. E vou te dar uma série de opções. Então a prevenção é o acompanhamento periódico. A prevenção é não deixar o tumor instalar sem que você saiba. Perfeito. Você descobre... O negócio de comer tomate, sei lá o que, também ajuda ou... Veja bem, isso é empírico. O que é isso? Não existe uma comprovação científica. Mas o caroteno, a vitamina A, nós prescrevemos. Quando o paciente tem aquele PSA, que está entre 2,5 e 3, você já fez uma biópsia, duas biópsias, e não constata, a gente dá vitamina A e caroteno. Por quê? Tem regiões onde as pessoas ingerem esses alimentos, que o índice de tumor de próstata é menor. Daí que advém essa história, tá? Perfeito. Doutor Manzela, muito obrigado pela presença do senhor. Nosso tempo está esgotando ali. Mas eu queria fazer uma última pergunta, ainda dá tempo, rapidinho. O senhor falou da questão étnica. Existem populações que estão mais sujeitas ao câncer de próstata ou não? Olha, existem situações que os trabalhos são mais bem feitos ou não. Aqui no Brasil, pela nossa etnia, na sua grande maioria, nós somos portugueses, índios e negros. E não existe um trabalho de epidemiologia assim que você dá para tomar como um parâmetro. Por exemplo, São Paulo, depois do Rio Grande do Sul, que tem algum trabalho. Agora, a etnia do descendente africano, do afrodescendente, é um pouco mais alta. A incidência é um pouco maior. É um pouco maior. Tem que ficar atento, então. Isso, os americanos, nos trabalhos americanos, né? Porque se nós temos dificuldade com trabalhos aqui de epidemiologia, você imagina na África, né? Esse trabalho é feito com os afrodescendentes americanos. Perfeito. Doutor Vanzella, muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço, né? E deixo como último, assim, apelo para que ninguém tenha preconceito, né? Para que você se trate, para que você procure, para que você faça um bem para as pessoas que te amam, né? Se cuide. Perfeito. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Chegamos ao final dessa edição. Mais uma vez, o que fizemos aqui, enquanto emissora pública, foi tratar de temas de interesse público, sempre levando informação de qualidade, que faz diferença no seu dia a dia. E, para finalizar, antes que gere alguma dúvida, eu estou aqui, não é com o lacinho do Novembro Azul. Isso aqui é uma campanha do pessoal da dislexia. Mas, certamente, estamos apoiando também o Novembro Azul. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.